Em 11 anos de FEMUSC, muita gente já passou por aqui, entre alunos, professores e colaboradores. Teve gente que teve a oportunidade de participar de diferentes formas do festival. E a Natália Kó é uma delas. Natália, tudo bem com você? Como que foi a sua participação? Como você entrou no FEMUSC e como você está hoje? Bom, eu comecei no FEMUSC porque eu participei do FEMUSQUINHO, que é, digamos, uma colônia de férias musical para as crianças. E eu aprendi um pouquinho de música lá e foi depois dali que eu tive o maior contato. Eu fiz aula de flauta e de piano. E aí surgiu, depois de alguns anos, surgiu o FEMUSC Jovem. E deram a oportunidade para os mais velhos participarem. Aí, como eu já sabia tocar piano e faltava violoncelo na orquestra do FEMUSC Jovem, eles me convidaram para aprender a tocar violoncelo. Aí eu aceitei e comecei a fazer aula de violoncelo. E aí eu sempre fazia os dois instrumentos, piano e violoncelo. Depois disso, como eu estava um pouco mais avançada no piano, eu resolvi fazer o FEMUSC intermediário no piano. E depois eu fiz de volta o FEMUSC Jovem, porque era o meu último ano que eu ia poder participar do Jovem, que eu estava fazendo o 17. Então, o FEMUSC te deu a oportunidade, te inseriu, na verdade, no mundo de dois instrumentos distintos, o violoncelo e o piano. E depois você seguiu com isso, como é que foi? Eu já fiz aula de violão, de violino. Eu fiz até de eufônio, uma vez. E aí eu fui experimentando. E agora eu estou fazendo faculdade mesmo para ser professora de música. E hoje, esse ano, você está no FEMUSC de que forma? Bom, eu estou trabalhando com a parte mais das traduções e as legendas das músicas que vão ser passadas no recital de canto lírico, que foi um novo concerto que foi inserido no programa desde o ano passado. E aí resolveram fazer um recital só para canto lírico. E como tem músicas que a maioria delas são em outro idioma, eu estou ajudando nessa parte, fazendo a tradução e as legendas delas. Bom, então esse ano o FEMUSC que te colocou numa nova modalidade, canto lírico. Pensa em seguir nisso, em dar uma investida nessa área ou vai ficar no cello, no piano, nos instrumentos mesmo? Olha, como eu estou fazendo uma licenciatura, eu sempre olho muito no olhar de aprender a ensinar. E eu acho que estar tendo esse contato com a música, de ópera principalmente, é um mundo novo para mim. É uma coisa que eu realmente não conhecia e agora eu estou tendo contato que só vai me agregar conhecimento para depois passar adiante. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, Natália.